Lucas, começando com o André, Câmara 7, vamos falar do Bucks, vamos falar... Daqui a pouco vamos falar do Bucks e Nicks, vamos falar mais de Lakers e Suns, mas agora Pix modalidade pede passagem, amigos do Belgradão, o André Luiz perguntou, uma questão, quem é o Vasco da NBA? Hoje tem Vasco, hein? No Barra, não é que é? No Barra, no Barra. No Barra, cara, seguinte, esse campeonato era pra ter acabado há um mês, né Guibas? Ele deu assim, não, Brasileirão tem que aprender, é pra dizer, o Brasileirão tem que meter o mata-mata, vamos parar com o ponto corrido, pelo amor de Deus. Olha a Copa da NBA, né? Cara, ninguém se importa com o ponto corrido, ah, esse é o campeonato brasileiro mais disputado dos últimos anos. Não, Guibas, vamos falar a verdade, tem que saber a hora de parar, o ponto corrido foi legal, em certo momento foi legal, acho que dá pra deixar, porque também se botar mata-mata é mais jogo, velho, o torcedor tem que... Não, 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 é menos, porque é só ida, vamos parar com ele de volta, pra aqui de volta, faz um bem bolado, aí quem joga em casa um ano não joga no outro, tá tudo bem, ah, é o campeonato mais... Mas já que é ponto corrido, vamos saber a hora de parar, né? Olha como tava legal um mês atrás o Botafogo campeão, o Vasco tava safe... Eu não sou contra esse tipo de estratégia, não, de tipo... Ficou pra dar, tá legal? Vamos parar? Beleza. O LeBron devia ter parado ontem, Guibas. É, anteontem. Guibas, o... Torcida fanática e que não vê... Ah, ele vai qualificar. Isso, quem é o Vasco da NBA? É uma torcida fanática e que não vê reciprocidade na quadra há décadas. Mas ele manda um Go Rockets! Será que ele tá indicando que o Vasco é o Rockets? Ou, na verdade, não? É só um Go Rockets aleatório? Acho que é um Go Rockets aleatório, Guibas. Porque o Rockets, ele já tá voltando de novo, né? Pra agora tentar brigar nas cabeças. E tem sido assim, né? Por muito tempo, né? O século inteiro. O Rockets não teve título, é verdade. Mas teve muita competitividade, né? Com o Yao Ming, com o T-Mac, com o James Harden, com o Daryl Morey no comando. Então, acho que não encaixa com o Vasco, que tá com uns bons 20 anos aí, né? De não estar no seu devido lugar. Tem que ser alguém com muita glória no passado, né, Guibas? Tem que ser alguém que... Tem que ser um time super potente. Será que tem um Vasco na NBA, velho? Porque eu não vejo uma torcida tão apaixonada na NBA como a do Vasco. É, difícil, né? Assim, se você isolar o fato que a torcida é muito apaixonada... Isso é da maneira o Kings, né? O Kings é uma torcida bem apaixonada. Mas não é perto da do Vasco. Mas é... É, e o Kings livre no NBA? Não teve uma glória. Acho que vai ter que ser o Bulls, velho. Mas é que aí é demais também, né? O Bulls é o Santos, velho. O Bulls é o Santos. Porque o Bulls teve o Jordan, né? E o Santos teve o Pelé. O Vasco teve o Juninho Pernambucano, velho. Pois é. Igual o Sacramento Kings teve o Vladivoc. Ah, não. Ah, não. Não, eu não vou aceitar o Kings pro meu Vasco, não, viu, Guibas? Tem que ser alguém com título grande, né? Com punch, anos 90 ali. Será que não? O Knicks, cara, o Vasco? Porque, assim, a torcida do Knicks é bem apaixonada. É justo dizer que a torcida do Knicks é apaixonada. O Knicks, ele foi o Flamengo antes de se reformular, né? E agora é o Corinthians, né? Cara, eu acho que não. Porque a torcida do Corinthians não é otimista como a do Knicks. A torcida do Knicks é otimista. O Knicks odeia o time. A torcida do Knicks é apaixonada, vai e acredita e apoia até o fim. Mas ela odeia o time. Ele mete um bling-bling lá, não sei o que. A torcida do Corinthians é uma vitória. Era depois de uma vitória, aquilo ali. É, acho que o Knicks é mais Corinthians mesmo. Deixa eu pensar outro, então, aqui, pro Vascão. É porque também o Buz ganhou tudo nos anos 90. Ele deixou o título para os outros, né? Aí teve o Rockets. O Buz é o Santos, Lucas. O Santos. O Santos. É o Santos. Ah, não. Falou, tá falado. O Buz é o Santos. Agora é ex-campeão da NBA. Era penta ontem, né? Hoje é ex-campeão da NBA. Grande, Santos. Velho, não tem. Não tem Vasco na NBA. Vai ser o Filadelfi, então. Pode ser? Pode ser o Filadelfi. A torcida do Filadelfi também é legal. É, mas tá brigando muito em cima, né? Filadelfi do processo, de repente? Ai, velho. Assim, pegar em paixão de torcida, as torcidas apaixonadas da NBA são essas que a gente mencionou, né? É o Fila, hein? É o Fila antes do Embiid. Falta chegar o Embiid pro Vasco, né? Quem é o Embiid do Vasco? Acho que essa é a questão. A gente não sabe. Quando chegar, saberemos, né? Tem que parar de vender os moleques, né, velho? Porque o Paulinho... Porra, imagina. O Lucas, o Paulinho tem 30 gols desse brasileirão. Imagina o Paulinho, o Andrei. Quem mais dá pra botar ali? Talismagno. Talismagno, Peck na ponta. O Peck ficou... É, ele é craque. Douglas Luiz. Douglas Luiz é... Douglas Luiz. Felipe Coutinho pra dar aquela experiência. Ah, pô. Já foi um tempinho, né?